Você compreendeu mesmo a minha técnica na terceira investida. Segura que agora é minha vez! Golpe Mortal Invisível Ah não, papai! O segundo temporada não está no comecinho ainda. Goten, afaste-se! Goku! Vamos, volte! Beleza, você ajuda. Não adianta. Seu pico! Aquilo é... É verdade? Papai. Afaste-se os dois. Só que é meu papai. Vai ficar bem. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Papai, você está vivo Ah, Goten, o que é que você está fazendo aqui, garoto? Não assusta mais a gente Para, Goten, isso faz cócegas Que ótimo, ainda bem que meu pai está vivo Disparou a bola de Ki de antemão para que caísse sobre si mesmo Assim o choque do impacto o reviveria Você realmente não bate bem, Goku Não, 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 está errado, está errado Goku pensando? Goku fazendo isso de propósito? Não, está errado Está errado, não é o Goku Puxa vida, eu não acredito nisso, ele nem ficou por aqui Bom, eu já morri, não é? Não adianta reclamar Ah, caramba, ele me pegou de jeito Sabia que eu até vi o senhor em Madaiô por uns segundos? Papai, parece que você está gostando dessa situação No fim, nos preocupamos por nada Escuta, papai Você lutou com o Hit, não é mesmo? Não pode deixar de um homem ficar dele Não, senhor Essa luta é entre mim e o Hit É coisa nossa, entendeu bem? Mas, papai, se você morrer, a mamãe vai ficar muito triste Tá, Goten Vai ficar tudo bem Mas, papai Não deve se preocupar Não acredito que ele conseguiu te matar Eu achei que você já havia entendido o truque do salto temporal do Hit Aquilo não foi o salto temporal Foi uma técnica mais impressionante É sério, eu só sei do que me contaram O Tadak luta e o Tadak é mesmo tão forte assim Quando luta pra valer É mesmo tão forte assim Quando luta pra valer, ele é mesmo muito poderoso Eu quero usar essa chance Pra poder lutar contra ele em sua melhor forma Oh, Miku Vocês deixam eu ser um pouco egoísta? Faça como quiser Você já arriscou a sua vida muitas vezes pelo bem da terra Egoísta ou não Adquire o direito de arriscar a sua vida do jeito que quiser Não adianta ir contra, né? Pode ir, pai Valeu, garotão Mas, por favor, você ganha, né? Tá E aí, Gotei? Você também vai deixar, não vai? Desculpa, papai Você promete que vai vencer? Prometo sim, eu vou vencer Então, Hit Me diga, você já foi embora? Saiba que eu não morri ainda! Hit Make O que é? Eu o matei tenho certeza disso O meu trabalho aqui já se encerrou Eu tô escutando a voz dele Mas não tô conseguindo sentir o Ki Me diz, papai Como lutou com alguém assim tão forte? Eu escuto, mas não o vejo Esperava-se de um assassino Apagar o Ki é brincadeira de criança para ele Como é que é, Hit? Vai ficar se escondendo? Eu voltei rapidinho Não tem a regra dos três segundos? Isso ainda não acabou Só uma luta Eu não vou aceitar! E além disso Eu já saquei Sua técnica Não vai me vencer É mesmo? Você está me seguindo Não é, Hit? Aqui é um bom lugar Para lutar contra você Os assassinos São mesmo tímidos Desse jeito, é? Eu estou sentindo Seu Ki Vindo daquela direção Isso significa Que você não está lá É tipo Na maior distância Que vocês ficam Trocando mensagem de texto Beleza, o Sérgio Depois eu vejo Onde você está, Hit? Apareça Desse lado É, você não está desse lado Eu sinto sua energia Em todos os lugares Ele fez mais cópias Do próprio aqui Desgraçado Eu amo essas duas árvores Ó, Felipe Desmatamento, cara Coitado das árvores Você acabou quebrando A sua regra De matar com um só golpe Não deu, não é? O problema é que Eu não esperava Que o seu ataque Passasse pelos obstáculos Mas graças a isso Agora eu estou entendendo tudo Você está disparando golpes Que são invisíveis, não é? Entender não garante Que irá detê-los Então que tal Eu te mostrar Vamos para um local Mais aberto agora Ai, eu repito Aumentar a sua energia No meio da escuridão É como um sinaleiro Para me mostrar Onde você está Estou fazendo isso De propósito Você sabe muito bem Que eu nunca erro um alvo É o que vamos ver Muito bem Isso quer dizer Que eu já usei de tudo Para abater o meu alvo Não existe mais nada O que fazer Eu não vou mais trair Desse seu truque Você compreendeu mesmo A minha técnica na terceira lista Segura Que eu olho à minha vez Meu Deus Droga Ainda não consegui Não Não Não, é outra Não 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 Você está muito mais forte Do que na época Do torneio de artes marciais Não pode ser Ai, você também, Goku E você Ainda pode melhorar mais Mas o que é isso Estou tremendo Você não está tremendo De ansiedade O que está sentindo Agora é medo Será que é? É, rapaz Peguei você A gente está sofrendo Tadinho Faltam três rodadas Boa sorte Que tal um bife de primeira? Tchê Eu disse Que tal um bife de primeira? Com uma? Estou dizendo Que eu troco os três rounds Que faltam por um bife De primeiríssima qualidade Eu já vi Onde você quer chegar Eu sinto muito Mas já degustei bifes Diversas vezes Eu precisaria Se o Vedita pode Eu também posso Eu não arredo o pé Nesse caso Eu vou temperar a carne Com o molho secreto Para você É o molho secreto Da vovó O molho secreto Da vovó É isso mesmo Um bife suculento Com o molho secreto Da vovó Essas palavras Me deixam extasiado E abriram meu apetite Isso, isso Isso Pra conseguir machucar De verdade Eu preciso acertar Eu não tenho vocês ainda Mas eu preciso tentar O Vedita não se move Enquanto estou atacando Ele fica totalmente imóvel É maldito Não? Tem alguma coisa errada Parece até que tem dois dele Onde? Esse bife é de primeira Que você é de Chauberto Lógico Óbvio O Vedita está lutando muito E ainda não conseguiu Dar um jeito nele Ele parece estar com dificuldade Pra isso, Sr. Champa Mas me explica uma coisa, mulher Por que o Goku Não consegue encostar Nenhum dedo nele? O senhor sabe Porque a técnica do Hit É chamada de salto temporal Não sabe? Mas não é porque Ele para o tempo? Então Não é exatamente Parar o tempo, senhor Pra ser mais exata Ele está saltando no tempo Que parada é essa De saltar no tempo? E ainda por cima O Hit pode guardar Isso me parece familiar De alguma coisa E pode parar Não estou entendendo nada E com o tempo Que ele guardou Pode criar um espaço Alternativo Um mundo paralelo E aí ele consegue Se mover livremente De um para o outro É por isso que ele pode ser visto Mas não pode ser tocado Conseguiu entender agora? Olha só Isso é tão complicado Que eu não entendi coisa nenhuma Só mais um pouco E acho que consigo pensar Numa alternativa Muito bem Tente à vontade É agora É igual o caminho do Alito Eu consegui te arranhar Quando se trate de você Eu nem me surpreendo mais Está sendo como assistir Uma reprise do torneio De artes marciais, não é? Olha só Esse daí vai ser uma bomba No torneio Que o senhor Samar Está organizando É mulher Você fez cêntimo Em contratar o Hit Para acabar com ele Ora Mas eu só contratei Por representação Foi uma outra pessoa Que o contratou É sério? Ah é Você está em outro lugar Na hora que leva o ataque Não é? É isso mesmo Só que não consegue atacar Desse lugar E é por isso então Que você volta pra cá Sempre que vai atacar Eu estou esperando Só esse momento Não é bem assim Que eu não posso aguentar Deve estar mesmo gostando De lutar contra o Son Goku Porque eu percebi Que ele está contendo Todas as suas técnicas Senhor Shang Um assassino Não tem que gostar de lutar Só que agora Ele não é mais o assassino Hit Ele é apenas o lutador Eu também posso atacar desse jeito Muito bem Você é mesmo incrível Está sempre um passo A minha frente Mas é bom saber Ninguém jamais me bateu E saiu sem apanhar Mas você vive Elevando suas de mim Não é mesmo? Senhor Bills Senhor Whis E o Vegeta também O que vocês estão fazendo aqui? A gente veio assistir Assistir? E parece que não fomos Os primeiros a chegar O Senhor Champa e a Dona Vados Desde quando estão aí? Anda logo e termina essa luta Como assim? Vocês que vieram se meter No assunto dos outros Vai Hit Agora vamos lutar pra valer Eu tenho que dar mais Eu tenho que dar mais Kakaroto, está parecendo que você gosta mais de lutar com o Hit do que comigo, não é verdade? Não é nada disso, não. Sabe, é que o Hit quer me matar. Vegeta com ciúme. Eu tinha que enfrentar ele. Ele foi contratado para te matar? É, é isso mesmo. Mas quem te contratou para matar o Kakaroto? Vamos, fale de uma vez. Eu não vou revelar o nome do meu cliente. Está dizendo isso, mas contratou o Hit secretamente, não foi Vegeta? Não seja ridículo. Quem é ridículo? Vou arrancar o teu corpo. Me perdoe, senhor. É que me escapuliu. Senhor Vegeta, não tem mesmo ideia de quem fez o contrato? Kakaroto. Você mesmo contratou o Hit porque queria lutar seriamente contra ele, não foi isso? Você me pegou. Mas isso é verdade? Foi mal não ter te contado. Mas se você soubesse que tinha sido contratado por mim, talvez não aceitasse. Você não está comigo, não é? Você é muito complexo. Eu nem sequer consigo entendê-lo. Isso aí foi um elogio? Descute o isso. Chamou, chamou o senhor Pius. Senhor Pius. Tem seu dedo nesse lance todo, não tem? O Goku implorou para que eu ajudasse nesse seu plano. Não, não, não. Não é, Toto. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não faça mais essas maluquices, você me ouviu. Mas não era o senhor mesmo que queria que o Goku treinasse duro? Ou estaria mentindo? Não seja engraçadinho. Eu disse para você treinar ele. Pode ser já. Esta missão tem algum prazo limite? Não, não tem, não. Eu não consigo trabalhar com toda essa matéria. Você vai embora? Levaria um tempo para te matar. É bom que fique atento, entendeu? Então esse doido armou todo esse esquema. Senhor Champa, vamos indo embora também? Fazer o quê, né? Fui, partiu. Fui, partiu. Falou, até mais. Como foi a viagem, Bones? É, Kukiu. Ai, que bom que você tá bem. Ah, não precisava se preocupar. Ai, o Pico me contou todo. Senhor assassino atrás de você? Desculpe. É sim, Kukiu. Dá conta. Dá conta. É, eu não sei não. Acho que foi aquele safado do Frost. Vedita, amiga, um gente fina, camarada. Com puta que fui eu. O que foi? Senhor Vedita? Não esqueceu uma coisinha? Anda logo e assinista aquele bife bem suculento temperado. Vedita, o molho secreto da Vodita. Não, não, não. Não, não, não. Eu esqueci que eu tenho essas coisas bonas. E agora o que eu vou fazer? Não, 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 não se preocupe. Eu não esqueci disso. É o molho secreto do favor, né? Qualquer dia a gente repete alguma ferrite. Amigão, gente, filho e camarada. Amigão, 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 amigão.